Fala, comunidade ITEC mais vibrante desse Brasil. É um prazer estar aqui com vocês no Born to be Global, o podcast da GIO que nós compartilhamos experiências de devs, profissionais de tecnologia incríveis que estão revolucionando o mercado internacional. E aí, Gustavo? Está animado para hoje? Bom, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gustavo, sitiou aqui da GIO. A gente vai ir sempre batendo um papo com pessoas sensacionais. Hoje não vai ser diferente, a gente está sabendo a Nana, que vai compartilhar um pouco aí conosco a sua experiência que ela está vendo, a sua carreira na tecnologia e aí inspirar centenas e milhares de pessoas aí a começar e ver quanto tecnologia pode transformar vidas e levar aí a gente em diversos outros caminhos e sonhos que a gente nem imagina. Legal, incrível. Nana, super obrigado por estar aqui conosco. É um prazer demais estar com você direto da Irlanda. Obrigado. Você pode se apresentar, por favor, compartilhar um pouquinho de você com a gente? Obrigado. Claro. Sou Nana. Eu não falo a minha idade, tá? Vou deixar as pessoas deduzirem a minha idade. Nunca falo a minha idade. É porque as pessoas não acreditam, então eu não vou entrar nessa briga aqui sobre a minha idade. Eu estou aqui na Irlanda faz quase dois anos. A gente chegou aqui, a gente chegou, eu e meu marido, né? Chegamos aqui em dezembro de 2019. Daqui a pouco já faz dois anos que estamos aqui. Trabalho com TI faz o quê? Já fez 12 anos com agro-tecnologia. Já dei uma aula até aqui um tempo atrás na GIO sobre design patterns com Python. Recebi os feedbacks muito lindos, assim, sobre a aula. Fiquei muito feliz até. Trabalho hoje numa empresa open source, a Red Hat, uma das maiores empresas open source do mundo, que tem vários produtos. E quem aí está se aventurando na área de infra, provavelmente eu vou falar no Ansible, uma das maiores ferramentas de automação aí, uma das mais conhecidas, na verdade. E eu trabalho no time do Ansible, eu sou engenheira de qualidade de software, que é bem diferente do que eu já fazia antes, né? Sempre trabalho com infra e agora trabalho com qualidade de software, mas também está sempre focado em infra e um pouco de dados por aí. Acho que por enquanto eles têm dois gatos, dois gatinhos pretos, tem bebezinha que nem a barriga. Uau! Incrível, né? E super inspirador, só relembrando um pouquinho, a sua mentoria de Python que você trouxe para a galera aqui foi incrível, realmente. Foi bem no comecinho e, poxa, super contribuiu aqui com a gente mais uma vez, você contribuindo. Brana, já compartilhar um pouquinho aí sobre Irlanda, né? Por que Irlanda? Era um dos países que eu estava pensando em lidar desde 2018, só que pessoalmente aconteceu uma série de coisas, eu atrasei um pouco, né? Enfim, a vinda para cá. Quando a gente está pesquisando para sair do país, a gente sempre pesquisa países que têm melhores questões de moradia, cultura, que são mais abertos a estrangeiros e tudo mais, e aí tu faz aquela listinha e tu vai cortando os países e tal. Aí, em 2019, aconteceu que meu marido passou num processo seletivo para vir para cá, e ele falou assim, vamos? Eu fiquei pensando assim, vamos. Porque aí se a gente fosse pensar em outras questões, por exemplo, outros países que são mais abertos, por exemplo, Canadá, é um processo de imigração maior e demorar mais tempo, nada contra o Canadá, mas o Canadá é muito mais frio que Irlanda, aqui é bem úmido que nem Porto Alegre, então a adaptação com o clima foi muito mais fácil do que, sei lá, outros países. Assim penso eu, eu sou uma pessoa do verão, né? Para quem é do Brasil, verãozão, né? Faz diferença. É, não, e assim, eu ainda sou do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas o frio aqui é agradável, é mais gelado do Rio Grande do Sul, mas a adaptação aqui foi melhor porque eu sou de Porto Alegre e aqui no inverno chove muito que nem Porto Alegre. Tem as outras questões que a gente pensou, tipo Espanha, Portugal, enfim. Mas aí quando veio a pandemia Irlanda, a gente não pensou muito que vai ser Irlanda. E estamos aqui quase dois anos. Recomendo. Legal, incrível. Legal, incrível. Irlanda é super sensacional. E é Encibon, né, Gustavo? É incrível, a gente usa, muita gente usando, e ter a Nanda aqui trabalhando como representante brasileiro na Ensmo, é um orgulho também, né? Exatamente, eu acho. Temos um largo time de brasileiros espalhados pelo mundo no Ensmo. Não, sensacional. E como que foi, acho que, Nanda, tipo assim, se a gente vê, acho que o sonho de muitas pessoas que trabalham com tecnologia é trabalhar num produto utilizado por devs e no mundo inteiro, acho que na proporção que você trabalha, com gratificante, qual que é o sentimento de você trabalhar numa ferramenta que faz o impacto que vocês fazem aí junto? A sensação é muito gratificante. Essa semana teve um evento no que é a School Fest, e é muito bom, assim, você ver pessoas, tu vê pessoas, tu vê empresas usando o teu produto. E aí a pessoa começou a falar nesse evento sobre as novas releases que teve dentro do Ensmo, que hoje é uma cadeia de produtos, né? Hoje a gente tem automation, tem o small tower, que ainda é tower com os clientes, mas enfim, tem uma cadeia de produtos, tem galaxy, enfim. E tu vê que ele tá funcionando, ele tá de fato usando. E também a gente tem aquele retorno pouco com os usuários, né? Porque como é um projeto open source, ele é aberto, a gente também se volta e meia, a gente tá, eu e o restante do time, né? A gente tá trabalhando lá pra resolver aquelas issues que estão lá, que a pessoa, o usuário, na verdade abriu. Então, é uma gratificação muito grande. Eu, assim, eu não fazia ideia. Quando eu entrei na Red Hat, isso foi maio do ano passado, eu não fazia ideia do que eu tava colocando na mão. Não era, tipo, aquela coisa, tipo, assim, a qual eu tava no Brasil, eu trabalhava com infra, eu fazia uma automação básica ali com o Ensmo. Não, hoje eu trabalho dentro do Ensmo. Então é uma coisa, tipo, assim, não tem, não existe uma régua pra medir isso. Não tem como mensurar isso. E a empresa também, falando de questão de Red Hat também, né? Poxa, eu tô na empresa do Chapalho Vermelho, eu não tô, sei lá, não é assim, sei lá, tô no iSortup. Tô na empresa do Chapalho Vermelho. Eu sempre brincava com as pessoas que, noção de princesa, era trabalhar na empresa open source. E agora eu tô nela. Eu vou ficar por um bom tempo, porque tá tudo certo. Vou ficar nela por um mundo. Incrível, incrível. E você pode definir um pouquinho o Ensmo pra gente? Talvez um pouco da nossa audiência, pode ser que não conheça, mas todos os devs conhecem, né? Mas se eu puder definir um pouquinho também pra gente, até falar um tamanho da equipe, tamanho da empresa, né, também. Olha, o tamanho da empresa, eu não sei nem dizer quantas pessoas tem na empresa hoje. Sei que tem bastante brasileiro, apesar que a gente fala inglês, né? Mas entre os colegas, assim, a gente tava falando bastante português e tal. O Ensmo, ele é uma forma de automação, que a gente pode fazer automação desde tarefas a rotinas maiores de grupos de usuários e tudo mais. Ele é bem usado pra esse tipo de automação mesmo. As pessoas me perguntam assim, ah, mas ele serve pra fazer integração contínua ou alguma outra coisa? Não, ele serve pra fazer automações e tu pode incluir bem antes da tua integração contínua. Mas basicamente o Ensmo é uma forma de automação. Você pode automação na tarefa, você pode automação na instalação e daqui a pouco, não sei se eu já posso falar, mas enfim, daqui a pouco você tá chegando até em carro elétrico. Uau! Sensacional. E eu acho que uma das coisas aí, né, que eu acho que o pessoal acaba pensando, tipo assim, o quão distante é contribuir com uma ferramenta dessa? Tipo assim, o que vocês utilizam pra construir o Ensmo? Tipo assim, se eu puder compartilhar um pouco com o pessoal, que tem muitas essas dúvidas, né? O Ensmo, ele é basicamente construído em Python, 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 dependendo das ferramentas. Como agora tem bastante coisa que emprega com Kubernetes, a gente usa Go, né, porque o Kubernetes ele é escrito em Go. Basicamente é Python, ferramentas, bibliotecas várias, porque o time é muito grande, não tem como mensurar. Então tem muita coisa que envolve Python. Pouquíssima coisa. Agora que a gente tá fazendo as coisas com Kubernetes, que estão entrando um pouco de Go. E Jenkins, a gente usa Jenkins internamente, como também a gente usa GitLab CI, e eu acho que basicamente é isso. Legal. Não, incrível. Eu acho que você conseguir também trabalhar num lugar open source, onde você tem acesso a toda essa pluralidade, né? Pluralidade. Que pluralidade. Boa. De tecnologia, poliglota, eu acho que é incrível, né? E aí, Nana, você pode falar um pouquinho do seu dia a dia, né? O que faz uma pessoa de qualidade ali? Como você recebe as tarefas? Como que é o dia a dia seu? Meu time específico, né? A Orange, um time de Orange, né? Principalmente grande, eu trabalho no Orange dentro, que seria o Automation. Para alguns clientes ainda, é a Simple Tower. E, diferente de outras empresas, a Red Hat trata as pessoas que trabalham com qualidade, não só com testes. Então, eu não fico muito tempo focada em testes. Hoje, na stack, eu tô trabalhando exatamente, o menos eu faço é testes, né? Hoje eu tô focada em pipeline, em integração de pipeline e tudo mais. Mas a pessoa de qualidade dentro, a pessoa de dentro do meu time, faz um pouco de tudo. é variar conteúdo com dev, principalmente com os desenvolvedores, com as pessoas desenvolvedoras que estão ali envolvidas no Ansible. A gente faz muita reunião com o time de dev. Tudo que a gente consegue ver, tipo assim, que pode melhorar, que vai trazer qualidade, tanto pro time, quanto pro cliente final, a gente acaba aplicando. Isso também envolve mexer com pipeline. Agora, eu tô trabalhando com os dashboards, porque eu pego dados da pipeline e jogo desses dashboards pra ajudar a gente, o time na em si, a gente ficar, quando a gente tem algum erro, quando falha algum teste, e pra gente poder fazer a mitigação disso, mitigação e investigação, né? Desses erros, pra saber o que que tá acontecendo, o que que errou, se foi um erro de pipeline, se foi alguma coisa que a gente fez lá, mandou um litígio de roubo errado. E são várias coisas que a gente tava fazendo. Então, a gente não tem, tipo assim, a gente tem nossos sprints, como a maioria das empresas tem, mas a gente tava, muita coisa que, além dessas sprints, que tão definidas no escopo desse sprint, a gente também acaba fazendo essas pequenas melhorias. Esse é o lado bom da empresa, que deixa a gente aberto a fazer essas melhorias que a gente já fez. Tipo assim, ah, olha, eu acho que eu posso melhorar esse aqui. Então, a gente fala e faz. No caso, uma das coisas que eu fiz, foi que a gente usava uma ferramenta e testava o Webhooks. E aí, essa ferramenta saiu do ar, com o tempo, a pessoa não manteve mais essa ferramenta. E a gente disse, ok, vamos fazer uma com o Flask ali que a gente vai conseguir. Aí deu, tipo assim, um mês, dois, e a gente conseguiu a gente mesmo subir a nossa própria ferramenta pra poder fazer o teste dessas chamadas com o Webhooks, porque o cliente tem a sua opção, então a gente é obrigado a manter a sua opção, mesmo que nem o cliente usa. A gente mesmo sente obrigado a manter essa opção ativa pro cliente. Muito legal isso daí, porque eu acho que vem muito, acho que a qualidade que a Red Hat tem, vem muito dessa cultura de vocês aí, né? Por exemplo, você falou, a gente cria pipeline aqui, aqui o QA ali que fica mexendo não tá pesando só por fazer teste nem nada do tipo. A gente realmente tá construindo o que nossos clientes usam pra gente também utilizar aqui e sentir na pele, né? Sim, eu acho que, como é que eu posso explicar? Eu acho que é interessante que todas as empresas, um dia, ou se já não adotam isso, comecem a adotar. não tô usando a Red Hat como exemplo, né? Ela é um dos exemplos, né? Tem uma pessoa da Red Hat que é o Og Maciel, que ele escreveu um livro sobre qualidade, aliás, acho que é um dos maiores exemplos de qualidade mesmo que tem hoje de aplicação da qualidade, principalmente dentro da Red Hat, assim. E a gente tem que entender que qualidade, tanto o dinheiro de qualidade como o que há, né? O Quality Assurance, o nosso foco não é só teste. Eu era uma pessoa de infra, eu ficava sempre focada em infra. Agora eu tô mudando pra qualidade. Então, tipo assim, é uma bolha muito grande que a gente estoura. Porque tem, tipo, uma cadeia de pessoas que usam aquilo ali. Não é, tipo, a gente que tá desenvolvendo, tá ali, como o cliente, lá o cliente final. Então, a gente tem que estar nos dois lados, a gente tem que pensar pelos dois lados. Dois ou três ou outros lados que eu tiver ali, a gente precisa pensar nisso. Acho que muitas empresas também deveriam começar adotar isso, porque é um produto que as pessoas vão usar. E quando o produto é ruim, tu vai, por exemplo, tu vai entrar lá no Twitter, tu vão estar falando no Twitter. Por exemplo, em chefe de banco, porque toda semana, todo dia, a gente entra na rede social e vai ter algo, tipo, de reclamação de banco. Às vezes é uma coisa muito simples. Tipo, ah, eu não consigo fazer um login. Gente, um login. Ou então, eu vou dar um exemplo muito básico. Mas é muito básico. Quando precisa fazer um cadastro em algum órgão governamental, principalmente brasileiro, que tem CPF, então o CPF começa com zero, tá? Aí a pessoa vai lá, coloca as coisas na sua tabela lá na tabela e tu não consegue digitar o zero. Eles não colocam o zero como um valor. Isso vai para a produção, isso é lançado. Ninguém testou aquilo ali. Então, o teste, o teste, ele é muito importante porque ele é só uma camada daquilo ali. Porque quando ele vai chegar no cliente, a gente não sabe quantas milhões de pessoas no Brasil tem CPF que começa com zero. Sim. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo porque isso é o exemplo mais comum que acontece hoje em dia. Incrível, incrível. E isso é muito cultura, né? De qualidade, não é só, simplesmente processo, né? A gente fala processo, ferramenta, mas a cultura, ela é primordial, né? Isso acho que é o que a Red Hat passa muito às pessoas que a gente tem conversado. A Red Hat tem muito essa experiência da cultura de realmente de teste. Otana, e uma curiosidade assim que geralmente a grande maioria da nossa audiência da comunidade tech aqui no Brasil tem é sobre o processo seletivo, né? Será que eu estou preparado ou preparada? Será que eu vou conseguir? Você pode contar um pouquinho sobre como foi o seu processo seletivo? E como você se candidatou ou te encontraram? Como foi essa experiência e essa jornada? Obrigado. Primeiro, eu não falei isso, mas eu tenho um grupo de mentoria entre mulheres negras, né? Eu sempre falo com as minhas mentoradas uma coisa muito importante. Se tu está com medo, tu vai com medo mesmo, né? Porque não vai existir, não existe, assim, gente, raramente existe a oportunidade perfeita, aquela que tu vai olhar a vaga, tu vai mandar o currículo lá para a vaga, tu vai, tipo assim, aquela linha, isso praticamente não existe. Então, se tu está com medo de aplicar para a MadHat, vai lá e aplica, tá? Uma impressão muito aberta, que nem eu falei, eu era de infra, eu não sabia nada nesse negócio de prioridade, e as pessoas foram, me recebendo muito bem, as pessoas me ensinaram, eu aprendo muito até hoje. Então, meu processo seletivo, ele foi assim, eu achei a vaga no Twitter, no blog, que é uma pessoa que eu falo muito, é uma pessoa que eu falo muito, porque, tipo, ele é um exemplo, assim, de pessoa de qualidade para mim, e de profissional, de TI para mim, e aí ele postou uma vaga lá, ah, você trabalha com Python, não sei o que, e manda de teste? Eu não mandava, eu não mandava assim, nada de teste, eu não sabia fazer um, o asset do Python lá, do PyTest, não sabia, não sabia fazer nada. E aí eu, tá bom, vou mandar o currículo, aí eu fiquei um dia ali rolando, será que eu vou mandar o currículo ou não? Não sei se tem ideia. Arrumei meu currículo bem bonito, entrei no Canva, vocês já conhecem o Canva, né, peguei o modelo de currículo, fiz um currículo bem bonito, mandei. Aí, deu um, o blog me respondeu em mente, assim, ó, eu vou encaminhar para as pessoas, né, só que naquela época, eu não tinha noção do tamanho, né, da rede rede em si. Aí, me chamaram para fazer uma entrevista, e fiz uma entrevista com o meu ex, o meu atual manager, e o outro meu ex-manager, que teve trocas ali, e foi uma conversa, tipo assim, eu não sabia o que eu estava falando, porque eu não falava muito inglês, eu cheguei aqui em 2019, e eu fui contratada em maio, dezembro de 2019, contratada em maio de 2020, e foi em plena pandemia, eu não estava conseguindo ir, não, eu não tinha como ir para a aula de inglês, porque aqui, ainda ficou tudo fechado, vocês têm uma ideia, agora que as coisas estão abrindo, aqui na Irlanda. E aí, eu não sabia o que eu estava falando, às vezes, sério, eu não sabia conjugar um verbo em inglês, ah, mas eu disse assim, agora que aqui eu vou fazer mesmo. E aí, eu fiz, a gente riu bastante, provavelmente estava falando muita besteira mesmo, e aí eu, beleza, acabou ali dançando, o marido disse, ah, como é que foi, disse, foi uma merda, porque eu só falei as negras aqui, os caras estavam rindo, não deu, né? É, os caras estavam rindo, e eu não sei, foi só mais uma entrevista, porque, para você ter ideia, eu fiz entrevista, tipo assim, para o Facebook, quando eu cheguei aqui. Que massa. E aí, passou, passou um tempo, e aí, eu recebi lá o e-mail da pessoa, e ela disse assim, a gente vai matar contigo, mais três entrevistas, Juan, os caras estavam tão loucos, que me mandaram para o outro entrevista. Isso também é interessante, porque a gente teve o tamanho da cinema do impostor do ser humano, que a gente carrega, né? E aí, eu tive a grande ideia de fazer assim, eu não estava, eu não estava trabalhando, né? Eu realmente tinha todo o tempo do mundo, disse, cara, eu tenho todo o tempo do mundo, que pode marcar as três para o mesmo dia. Então, a pessoa foi lá, e marcar as três reuniões, uma atrás da outra. E foi assim, foram algumas perguntas, eu não tive aquele teste técnico, né? porque as pessoas te mandam um teste, tu faz, a pessoa te manda o link lá do um codility, ou do um hacker rank, e tu faz o teste. E aí, a pessoa, foram perguntas, tipo, perguntas de Python, perguntas sobre o Docker, e meio aleatórias, assim, esse porquê, né? E eu lembro que uma das entrevistas, eu estava falando, como que eu estava falando, acho que ela falou como uma pessoa que foi meu mentor na empresa, meu primeiro mentor, e aí, eu falei, bem assim, eu sabia que esse cara, que é meu mentor, o Elijah, ele falava espanhol, e ele disse, então, eu vou falar espanhol com ele, só que eu não sabia que tinha mais gente na empresa, e eu estava muito nervosa, tipo assim, muito nervosa, não conseguia falar, e isso foi mais ou menos na segunda entrevista, e aí, um colega, estava de, quem chama de raid, na entrevista, e falou bem assim, guria, teu currículo é muito bom, agora tu só precisa se vender, eu ouvi aquela voz do Ale, alguém falando português, e eu falei, meu Deus, meu colega, o Kelson, também que é outra pessoa incrível, ele disse, agora o que eu faço, agora tu tem que se vender, eu bem assim pra ele, porque eu escrevo o que, for sale na minha testa, e aí, a gente ficou aquela coisa assim, e tá, beleza, aí eu comecei a falar espanhol, com esse colega, um pouco de inglês, um pouco de espanhol, ali, pra ver se eu conseguia, pelo menos, me comunicar, aí passou, e aí sim, falta uma entrevista, aí eu escrevi lá, no chatzinho, do Blue Dean, assim, ah, eu só vou tomar uma água, no banheiro, aquela coisa, aí eu vi um cara, quando eu voltei, eu levantei um pouco, caminhei um pouco pela casa, sentei, vi um cara barbu, uma cara de sério, eu olhei, agora, acabou pra mim, acabou pra mim, é a última entrevista, acabou pra mim, aí é o Eliezer, o Eliezer Vicente, que é, pessoa da Red Hat, que é uma pessoa que eu adoro muito, ele falou assim, agora eu vou dar um descanso de inglês pra ti, quando ele falou, eu falei assim, ok, tá tudo bem agora, ele ficou bem, me fez umas perguntas técnicas, a gente conversou ali um tempo, aí acabou a entrevista, eu falei assim, não deu, eu não conseguia nem falar com as pessoas, né, e aí deu mais um tempo, deu mais um tempo, aí uma colega minha, marcou uma cal, né, pra falar comigo, só que naquele momento, ninguém me disse, até então, se eu tinha passado ou não, e o jeito que ela falava, era como se eu já tivesse passado, só que eu entendo assim, ah, você passou no processo seletivo, você vai começar até o dia, aquele padrão, assim, de quando a gente começa em uma empresa nova, e aí, e eu vi assim pra lá, se eu passar, então vai ser ok, ela foi me falar um pouco de cultura da empresa e tal, enfim, é uma empresa de tecnologia, majoritariamente, por homens brancos lá dentro, né, e aí, ok, aí eu falei, meu marido, Juan, ela falou que, quando eu começar, quando eu começar, quando eu começar, o que aconteceu? Só que nesse meio tempo, estourou a pandemia nos Estados Unidos, né, que é o Red Hat, uma empresa americana, norte-americana, e eu fiquei sem resposta por um bom tempo, aí um dia eu me disse, vou mandar um e-mail, né, não custa nada, porque, tipo, ainda só a pessoa que cobra por um feedback, sabe, depois que faz, ela processa, ainda até o retorno, mandei o retorno, a pessoa que tava conversando comigo, tava de férias, botou o e-mail da outra pessoa lá, para dar resposta automática, mandei nada, aí um dia, um belo dia, tô ali, tô com, tô na sala, sei qual coisa, tô com o café, eu vou ali trabalhando, eu vou agarrar meu e-mail, ah, tu pode começar dia 4 de maio? Uau! Eu posso, claro que eu posso, quero sim, quero muito, não preciso assinar, o dia que eu assino. Não, incrível, e isso é sobre resiliência também, né, é o que a gente fala muito, às vezes a gente tem aquela, a síndrome do impostor, né, e a gente fala, não, não vou aplicar, porque talvez eu não tenha o nível, ou porque, poxa, tem que tentar, porque também os não, também são importantes também, e essas situações, eu acho que levam muito aprendizado, né, Nona? Sim, acho que, vou dar um exemplo, de quando eu fiz o processo seletivo do Google, eu vi que foi, tipo assim, ok, a pessoa foi, uma pessoa que mexeu no recrutador, que mexeu no LinkedIn, eu fui falar com o manager, diretamente com o manager de um dos times, e eu vi que não era pra mim, mas ok, eu fiz, poxa, eu fiz uma entrevista lá, eu pelo menos tentei fazer uma entrevista, o Facebook, assim, tipo, aqui na Irlanda tem muito, muito embranto de tecnologia, tem muito, muito embranto de tecnologia, né, e tem que tentar, tem que tentar, tipo assim, ah, eu vi lá, que, eu fui lá via a Vale, tinha um trilhão de coisas, eu só sei cinco, manda o currículo igual, tem que conversar igual, porque, muitas vezes, as empresas, tem esse péssimo hábito de colocar muita coisa naquelas espécies, e eles usam, tipo, quatro, então mandem também, e quando tá fazendo entrevista, diz que, tem que avisar que, tá disposto a aprender, ó, tô disposto a aprender, se for uma vaga, assim, se for também uma empresa que seja disposta a ensinar também, criar essa cultura, mas eu acho que, que se arriscar, às vezes, é muito importante, assim, até pra gente sair da nossa bolha, assim, de conforto, tinha no Brasil, eu já tava no roleto no Brasil, que eu não precisava mais procurar emprego, que vinha essas empresas, assim, tipo, as pessoas tinham, me chamavam no LinkedIn, fazia entrevista e tudo mais, mas eu tava num momento que eu não precisava mais ali, é a zona de conforto, né, eu não precisava mais estar ali procurando emprego, e aí, a Kinderlanda, que foi o sair da bolha mesmo, sair da zona de conforto, porque, aí é outro idioma, é outra cultura, são outras empresas. E toda a sua experiência, né, você acha que você absorveu, igual você falou, né, você era da área de infra, e aí você foi pra área de qualidade, e aí, você acredita que essa experiência, e o fato de ser brasileira, contribuiu muito pra, pra você ter essa garra, porque a gente sempre vê, né, que eu acho que o povo brasileiro, a gente é um povo trabalhador, que, por mais que a gente tenha essa síndrome do impostor, a gente acaba que, a gente tem um que a mais, eu acredito, aí, frente às outras nacionalidades, né, como que você viu que isso te ajudou? Eu acho, que nem a questão de me instigar, tá, é porque eu sou uma pessoa preta periférica, eu morava numa, na periferia de Porto Alegre, lá no Morro da Cruz, e, pra onde eu vim, é muito, é muito revoltante, a situação onde a gente mora, então, eu tive, eu vou falar assim, teve muito tempo que eu era uma vida na força do ódio, eu não queria estar naquela situação, e, e, assim, tipo, ter que trabalhar, estudar, ajudar em casa, e a minha família, tipo assim, esperando, tipo, vai terminar a faculdade, eu estudei física por muito tempo, e, e até realmente abriu, tipo assim, por questão de remuneração também, não só por questão de conhecimento, principalmente por questão de remuneração, porque, tipo, a questão de salarial pesa muito nas decisões, né, e tal, mas, basicamente, eu fui movida pela força do ódio, assim, tipo assim, eu não quero me ver nessa situação daqui a 5, 10 anos, aí depois a gente também fica pensando, eu não quero sair no Brasil, depois da última eleição, né, e aí depois vem aquela coisa, eu preciso ajudar os meus, né, então, a gente tem grupo de mentoria, eu vou, vai ter um produto, mas eu não posso falar muito, que vai ser lançado mais ou menos em novembro, pra ajudar as outras pessoas também, e quando eu fiz o workshop de design partners, é pelo mesmo motivo, pra você ajudar as pessoas também, claro que essas pessoas querem entrar na área de TI, né, é tudo movido pela força do ódio, porque, se eu esperar, tipo assim, a boa vontade do estado brasileiro, não vai acontecer, então, tipo, e muitas outras pessoas, parece que vocês talvez vão aí, com o tempo de entrevistar, talvez tenham respostas parecidas, assim. Incrível, Nana, e parabéns, meu, assim, desde o primeiro dia, quando você lecionou a primeira vez, aqui a primeira mentoria, a gente viu essa história, uma história inspiradora, incrível, e que mostra pra gente, assim, cara, que bacana, assim, dá um orgulho, assim, gigante, eu sei que não é fácil, mas dá um orgulho gigante, parabéns demais, e aí, já caminhando, já caminhando um pouquinho aí, pro nosso final, sei que você tá com a agenda corridíssima, e muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu ainda tenho, eu ainda tenho uns 5 minutos. Legal, ótimo, boa, obrigado, mais uma colher de chapa, gente, mais uma colher de chapa pra gente. Lifestyle, né, poxa, tem muita gente que sonha em sair do Brasil, pra ter uma experiência de cultura, pra conhecer, pra respirar um outro ar, conhecer algo diferente, ter uma experiência com pessoas diferentes, principalmente a Irlanda, que é muito diverso, um ambiente que é bastante diverso, né, conta um pouquinho pra gente, como é morar na Irlanda? é Dublin que você tá, né? É, agora eu moro, eu moro dentro do condado de Dublin, mas eu moro mais pro sul, moro no condado de Dunlily, e porque eu amo muito, meu sonho, sempre foi morar perto do mar, e aqui eu moro perto do mar, tipo, daqui a uns 2 quilômetros da minha casa, já é o mar, tem praia, assim, apesar que não dá pra entrar na água, porque a água aqui é gelada, é um gelo, é um gelo, super, né? Nossa, uma delícia, só que não, assim, de gelada, e aqui, aqui a cultura, a cultura aqui em si é, assim, no Brasil a gente tá acostumado a trabalhar 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, enfim, ou então até, enfim, dependendo da cultura da empresa, claro, aqui é bem, é bem interessante, aqui que trabalha mais ou menos das 9 a 5, a gente já tem aquela, uma hora de almoço, uma hora e meia de almoço, que é, tipo, meia hora, né? É pra tu comer e volta pro trabalho, e depois das 5, tu não vê ninguém mais trabalhando, raras exceções, tipo, as minhas exceções é que o meu time fica nos Estados Unidos, né? Então, eu preciso abrir algumas exceções, assim, mas tu não vê mais as pessoas trabalhando por aqui, ninguém, tipo, entre aspas, Que mata trabalhando que nem a gente fazia no Brasil, e aqui tu é um lugar seguro, eu posso, a maioria das partes de Dublin são lugares seguros, e só caiu, a ficha, o choque de realidade foi uma vez, aí meu irmão, a gente tava voltando de um restaurante, era uma da manhã, e a gente tava voltando pra casa a pé, jogando Pokémon Go na rua, pra ter uma ideia, e é um país lindo, assim, tipo, tem muita coisa aqui, que a gente não conseguiu ver por motivos da pandemia, e tem muita coisa, muita atividade, é o ar livre, aqui, tem uma coisa que eu quero ver aqui, aqui tem uma ilha, é uma ilha, não é uma ilha, aqui tem uma ilhazinha, mas aqui pro sul, que as pessoas fazem viagem de barco, pra ter essa ilhazinha, pra ver as focas, que massa, tem uma ideia, assim, então, tipo assim, tem lugares, tipo assim, eu não sei dizer, tipo, top 10, de lugares que a gente não viaja muito, mas, tem muitos lugares que dá pra viajar, conhecer, assim, lugares que se gravaram filme, lugares que se gravaram, tipo, Senhor dos Anéis, aquele filme de viking, tudo eles gravam aqui, viking, né, eles adoram esse negócio aqui, de gravar filme de viking, então, se tu perguntar pra uma vez, se eles gostam de viking, eles vão falar que não, né, tem um museu, né, dos vikings, tem um museu, com material viking, história viking, eu acho que não é aqui, eu acho que não é aqui, porque uma vez, eu fui assistir um documentário, sobre a história da Irlanda, ou foi uma amostra que eu fui, é, pode ser uma amostra, né, a gente foi ver um documentário, sobre a história da Irlanda, e aí, eles estavam falando, tipo, quando os vikings passaram aqui, né, levaram tudo, mataram um monte de gente, e eles não gostam, tipo em inglês, assim, britânico, né, eles não gostam. E assim, tem muita coisa pra fazer aqui, também, viajar dentro da Europa, é muito barato, tem voos aqui, que tu pega, tipo, pra Londres, por 10, 15 euros, assim, é muito, é muito bom, tipo assim, a qualidade de vida. Passa o final de semana de Londres, em Londres, almoça, janta, e volta pra casa. E, aqui, a qualidade de vida aqui, é muito boa, assim, fora aluguel, porque aluguel, tipo, é caro em qualquer lugar, dentro do condado de Dublin, não tem o que fazer, é muito caro, mas é porque tá super populoso agora, aqui, né, enfim, mas, qualidade de vida, a gente pode, aquela coisa de tu, ah, hoje eu vou, pegar um ônibus, e vou parar onde eu quiser, entendeu? É pra fazer, tipo, muita coisa aqui de Dublin, por isso que eu não pego as pessoas, você não vai voltar pro Brasil, não. Tô muito bem aqui, né? É, a Irlanda que luta, pra me mandar embora. Não, show. E, Irlanda, como que é o dia a dia, acho que, além de viver em outro país, você também, acho que deve trabalhar com N culturas, também, aí, dentro do seu próprio time, né? Então, como que você vê, tipo assim, isso daí, o quão importante tá sendo o inglês pra você, ou mesmo aprender uma nova língua, igual você falou, né? Na sua trajetória, você se jogou, e viu no que deu, e eu acho que isso provou aí, o quão, tipo assim, resiliente você é, pra conseguir a vaga, e tá cada vez mais aprendendo, mas como que é trabalhar com diversas culturas, diversas pessoas diferentes, e como que você vê isso pra sua vida, assim, ajuda bastante, é legal? Ajuda, ajuda muito, porque, de novo, a gente foi uma outra bolha, né? No Brasil, a gente recebe, tipo assim, a gente acaba ouvindo, recebendo, com ações esteróticas das outras pessoas, né? De outras culturas, assim. Eu detesto quando as pessoas falam mal de indiano, porque a gente aprende muito com ele, assim, uma das colegas que eu comentei, na última entrevista, ela é indiana, eu, tipo assim, quando eu entrei na empresa, eu aprendi muito com ela, tipo, muito, muito, muito assim, e, enfim, os caras são, assim, eles são muito inteligentes, então, aqui tem bastante indiano, meu destino tem gente da Espanha, tem gente, Espanha? Espanha, Israel, Estados Unidos, México, tem gente no Brasil, acho que mais ou menos, isso que eu lembro, assim, então, ainda falo espanhol com os colegas, os colegas falam inglês, com os outros eu falo português, e assim, a gente vai indo, né? E aqui, a gente precisa estar falando em inglês mesmo, como teve pandemia, teve pandemia, acho que eu e meu marido, a gente foi para aulas de inglês, menos de um mês, assim, a gente foi para o curso de inglês, que a gente tinha comprado, e quem me ensinou, com quem que eu pratiquei inglês, quando eu estava, antes de eu, quando eu estava desempregada, foram os velhinhos, do condomínio que eu morava, depois de que eu morava, porque todo dia, eu descia para pegar um sol, e para quem, a gente que tolaia já vai entender, eu ficava legateando no sol, comendo bergamota, tomando chimarrão, assim, bem típico, muito tipo, com chimarrãozinho, com chimarrãozinho, eu lembro que umas velhinhas, elas falavam, ah, o que que é isso, isso é um coco, eu estava explicando para ela, porque ele estava com uma cabaça, minha cuia, não, mas isso parece um coco, é tipo, parece um coco, mas ele não é um coco, aí teve um velhinho, eu não vou lembrar o nome dele, eu não consigo pronunciar o nome dele, na verdade, e, ele todo dia, quando eu se via, ele passava lá, ele tinha um droguinho em caramelo, assim, para chegar em caramelo, aquele, e ele falava comigo, em inglês, ele ficava ali, ele me ensinou várias gírias, as pessoas aqui e tal, e, foi uma das pessoas principais, assim, para a minha evolução do inglês, aqui na Irlanda, assim, tanto que depois, acho que eu comecei a trabalhar, ainda, eu ainda vi esse velhinho, para a gente me dar, bater um papo, porque os velhinhos, todos os velhinhos que eu conheci, eles são muito queridos, assim, para conversar, principalmente, e acho que foi isso, assim, de inglês foi velhinho, esse vizinho, que eu não sei pronunciar o nome dele, acho que é ainda, é um nome irlandês, não vou saber pronunciar, os velhinhos e um pouco do trabalho, eu trabalho por causa de fuso horário, a gente tem dias que tem mais reuniões, assim, a gente quase não tem reuniões, para o motivo de fuso horário, assim, porque não dá. Legal. Odara, e se você pudesse, separar algumas dicas, assim, falar, poxa, se eu tivesse feito isso, no começo aqui, nessa minha jornada, do Brasil, para a Irlanda, eu acho que eu tinha conseguido, alguns atalhos, e teria sido, talvez, mais fácil, ou mais rápido, que dica que você daria, aqui, para toda a comunidade tech, aqui na J.O.? Eu acho que, além de falar inglês, né, tipo, ter uma comunicação, não é possível ser fluente em inglês, saber se comunicar, saber explicar o que está fazendo, o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer, eu acho que, se arriscar, porque, a gente fica com medo, e é normal também, só que aí, se a gente tiver, tipo assim, sempre com medo, a gente não vai, a gente vai falar, se está com medo, você vai com medo mesmo, porque, se a gente está sempre com medo, o frio na barriga é bom também, né, a gente sente também, a gente aqui sente, o friozinho na barriga é bom também. É, um pouco bom, mas, enfim, a gente vai ficar, a gente não vai fugir de nervosismo, a gente não vai fugir de ansiedade, a gente não vai conseguir fugir de síndrome do impostor, e a síndrome do impostor é uma coisa, que a gente vai aprender, a lidar com ela, com o tempo, assim, porque, a gente sabe que, é um mercado concorrido, e que, vai ser, a gente sempre vai acabar se comparando, com alguém, que já tem muito mais experiência, ou que tem a mesma experiência, só que, tipo, está melhor no mercado, por inésimos motivos, privilégios é um dele, e, aproveita, tipo assim, aproveita a tua jornada, não precisa correr, a gente não está mais naquele, tipo assim, relaxa, eu estudo, eu trabalho, migrando diária, estou estudando, enfim, aproveita a tua jornada, porque, isso é uma corrida, com o tempo, é uma corrida, que a gente vai acabar correndo com a gente mesmo, não vai ser, tipo assim, estou correndo para, porque eu quero ser sênior, em tanto tempo, aí eu preciso que o meu colega, suba de cargo, para poder ser sênior, ou que aquele, tanto dos colegas, saia da empresa, para poder ser sênior, não, aproveita a tua jornada, está tudo bem, quando for para você ser sênior, sênior, que a gente fala, ou pleno sênior, enfim, vai ser a hora, aproveita, tem um monte de coisa para aprender, se a gente for parar para pensar, em questão de tecnologias, de um cargo para o outro, não muda quase nada, é só participação de um projeto, mas, isso pode ser muito polêmico, mas enfim, estudo inglês, tenta se comunicar, eu sempre me coloco à disposição, quem quiser conversar em inglês, depois eu estudo inglês com o pessoal, ache meios, de lidar, com a síndrome do impostor, porque não é uma coisa, que tem uma cura, não é um remédio, que a gente vai tomar, e vai passar, enfim, faça terapia nesse meio tempo, é importante também, e aproveita a jornada, porque não dá, a gente não precisa correr, 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 porque com pressas, a gente não chega a lugar nenhum, porque se a gente correr na chuva, a gente se molha igual, então é isso. Sensacional, Ana, eu acho que a sua história aí, é inspiradora, eu acho que para muitas pessoas, eu acho que a gente consegue, se intensizar, o quanto a tecnologia, e o esforço, consegue transformar vidas, e eu acho que isso, é um exemplo prático, assim, eu acho que a gente, igual o Guilherme falou, eu acho que dá muito orgulho nosso aqui, de ver pessoas como você, assim, conquistando o mundo aí, e transformando a vida sua e da sua família, eu acho que, sensacional, parabéns mesmo, assim, eu acho que é, é uma história de vitória, e muito parabéns mesmo, muito obrigado, legal, Ana, poxa, chegamos aqui ao nosso final, a gente podia ficar, tarde inteira aqui, virar a noite, a gente grava outro dia, bate papo incrível, poxa, chama que a gente grava outro dia, não tem problema, obrigado, Ana, ó, muito sucesso, e muita saúde, para esse baby aí, que a família aí, que você, seu esposo, e o baby, estejam aí, realmente com muita saúde, e a gente deseja a você, muito sucesso por aí, fica à vontade, para fazer também, a sua despedida aqui, com toda a comunidade técnica, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui, a gente é eu de novo, quando quiser, em outro workshop, algum colete, marca, ali, se quiserem me seguir aí, qualquer, nas redes sociais, principalmente, eu uso muito o Twitter, principalmente, que é, masba, que é, ba, com B, H, nem se falando, no sul, masba, Nana, geralmente, no Twitter, eu só vou me achar certo, porque é o lugar, que eu fico mais, parte do tempo, atuitando coisas, acho que é isso, muito obrigado, por me chamar, mais uma vez, de novo, para isso aqui, muito bom. Obrigado, Nana, esse foi o nosso, Born to Be Global, podcast, que conecta, talentos brasileiros, ao redor do mundo, que estão realmente, revolucionando a tecnologia, e traz para dentro, da comunidade, toda a experiência, e essa história, inspiradora da Nana, Gustavo. Obrigado a todos vocês, um grande abraço, comunidade vibrante. Obrigado, obrigado a todos vocês, um grande abraço, comunidade vibrante. Obrigado,